Tá vendo esse céu nublado aí? Pois é, tava um solzão até agora, mas assim, a temperatura deve estar em torno dos 12 graus, o que significa verão aqui, né? Porque a gente tá vindo de uma temperatura muito baixa, menos 15, menos 20, menos 40, então já tá muito show. Mas por que eu tô vestindo assim como se tivesse menos 40 graus? Porque eu tô a caminho de um lugar aqui no Canadá que o inverno não quer ir embora. Tá muito frio lá. Nossa próxima parada, quer saber também onde? Já, já. Vai ter a pior nevasca das últimas décadas. Décadas, pessoal, décadas. Olha aqui, cadê? Eu vi aqui, vai ser cerca de entre 30 a 80 centímetros de neve. Vai ser muita neve, meu Deus. Como eles chamam o Winnipeg, na verdade? Eles fazem fã, não é? Winterpeg. Winterpeg. Eles chamam Winterpeg. Porque do inverno, sempre inverno lá, o inverno nunca desaparece. Chegamos aqui em Winnipeg. Olha esse, esse teto, esse ceiling bonito, né? Eeeeee, cadê ela? Cadê, 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 cadê? Eu passei um ano pra pegar o bagagem. Quase que eu caía. Vocês perderam agora. Ainda bem que não foi filmado, parei a filmagem na hora. O Winnipeg fica a duas horas de Toronto, de avião. E o Winnipeg fica no centro do Canadá, literalmente no centro. E é uma área muito plana, né? Como eles chamam aqui, flat. Mas é uma região, é uma província linda também. Uma beleza diferente, né? E esse é o meu plano. Eu quero conhecer todo esse país. Não importa se é plano, com montanhas, com lago. É Canadá, Canadá é lindo, tá? Deixa eu ver aqui, se tá frio. Tá parecido com Toronto até agora. A expectativa de neve não é pra hoje, eu erguei. É pra amanhã à noite. Então, por enquanto, tá tudo tranquilo aqui. Eu acho que não tá tão frio como... Tá parecido com Toronto até agora, né? Assim, um vento gelado, mas... Nada assim, né? Ó, como eu tava falando, que aqui é inverno o tempo todo. Espero que seja assim que continue assim, né? Olha o tamanho do gelo. A minha altura. Deixa eu vir aqui pro lado. Minha altura. Bem, eu tô chegando aqui no Museu Human Rights Museum. Museu dos Direitos Humanos. É um ponto turístico aqui de Winnipeg. E bem aqui do outro lado, fica o centro da cidade de Winnipeg, que é a downtown. Adorei essa estátua aqui de Gandhi. Fica bem na entrada aqui do museu também. Tem ali, dá pra ver pra galera andar de skate, bicicleta, né? Deve ser também algumas rampas. Como eu falei, o nome é Unnipeg. Aí tem esse galpão aqui, essa área aqui, ó. É como se fosse um centro de convenções, não sei, que eles devem reunir, né? Alguns festivais, alguma coisa aqui. E aquele círculo, aquele globo do outro lado, tem uma arte também, ó. E atrás ficou o museu. Human Rights Museum. Subiu um pouco mais aqui a jaqueta, porque o frio já tá começando a bater. Uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Tá vendo esse floquinho aqui? Deixa eu pegar. Aqui pra vocês virem melhor. Como se fosse areia, pedrinha, sei lá. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é sal pra neve, pra nevasca que vai cair hoje à noite. Então já prepararam aqui a entrada do museu. E não só aqui no museu. Em vários pontos da cidade eu percebi que jogaram essa pedrinha amarronzada, sei lá. Quase roxa pra neve. Lá em Toronto eu não tinha visto ainda essa cor aqui. Mas é só pra vocês terem uma noção. De como a galera aqui realmente se prepara pro inverno. Essa aqui é a primeira galeria na entrada. Eu paguei 18 dólares pelo ticket pra entrar. Se você for estudante, você paga 14 dólares canadenses. Deixa eu de bola uma quete. São cinco andares. E vamos lá, vamos começar. E a ideia principal desse museu é fazer as pessoas pensarem sobre direitos, né? De cada pessoa. E a intenção do museu é fazer a gente sair daqui refletindo sobre os direitos dos humanos. Os nossos direitos. É como diz aquela frase ali, por exemplo. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Quer dizer, todo ser humano nasce livre e com direitos iguais. Então é mais ou menos isso que essa é a ideia principal do Human Rights Museum. E todas essas pessoas aqui foram personalidades que lutaram por igualdade e fizeram diferença na sociedade. Só top dos top dos tops, hein? Nossa, olha aquele ali. Me arrepiei agora. Jesus de Nazaré. Juro, fiquei arrepiado agora. Reconheço alguns rostos aqui e confesso que outros não. Mas muito obrigado a todos vocês. Essas mensagens que vocês acabaram de ver, nossa cara, deixa a gente triste. Enfim, são da comunidade indígena canadense, dizendo o quanto foi sofrido o processo de colonização que os europeus queriam, forçaram a cultura deles para esse povo. E aquela senhorinha que vocês viram, que chorou, se emocionou, ela falou que eles forçaram ela a mudar a postura, como ela se veste, se vestia. E ela disse que uma vez ensinavam ela a passar roupa e ela não teve problemas de aprender e tal. E ela acabou que se queimava muito o braço. E a freira dizia que aquilo era o demônio dentro dela, que não era o ferro que estava queimando ela, era o demônio dentro dela, que habitava dentro dela. E essa área aqui toda é só falando sobre genocídio. Aqui, por exemplo, está a jaqueta do campo de concentração de 1940. Impressionante. Tem um lugar que agora é impressionante. E como vocês podem ver, essa região aqui de Manitoba, Saskatchewan, é muito plana. Então você dirige por horas e horas e essa é a vista que você vê. É tudo muito plana. Não tem montanhas, não tem nada. É uma parte bem diferente aqui do Canadá. São imagens diferentes, mas imagens sempre lindas e encantadoras, né? Eu amo o Canadá. E olha só, o que o governo falou dos 80 centímetros de neve, não aconteceu. Claro, nevou. Olha a cidade como está toda branquinha. Inclusive o pessoal aqui, ó, levando a snowboard. Enfim, mas não nevou como estava sendo anunciado na TV e nas mídias locais. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Eu queimei o lábio no frio daqui. Estava ventando muito ontem. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o lábio queimou. Tá achando que é fácil? Não é fácil não. Tá achando que é só o calor que queima? A mão queima, tudo queima. O roxo também. Enfim, tô aqui agora na frente do The Forks. Aqui é um ponto turístico muito famoso aqui de Winnipeg. E que se você tá vindo visitar ou vai morar aqui em Winnipeg, tem que vir aqui. Tem que vir aqui no The Forks. Vou lá comer algo agora. E é um lugar que o pessoal se reúne pra poder comer, conversar. Tem várias lojinhas também lá em cima. E aqui embaixo é a área dos restaurantes. Você encontra muitos cafés, restaurantes. e dá pra sentar com os amigos e tomar um bom café, comer algo. E é isso aí. E bem aqui na entrada do The Forks. Tem esses, esses trens antigos. Ah, achei uma história até, eu consegui. Eu achei aquele ali fantástico. Canadian Pacific. Coloca aqui o capô porque tá, tá frio. Eu achei essa, essa ideia sensacional. De usar o, um trem antigo. Pra ser, né, pra ter, pra o público ter acesso e, e, e viver essa experiência. Achei bem legal. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo subir aqui nesse aqui. Parece que tá aberto. Só espero que eu não seja barrado. Ah, tá fechado. Tá fechado. Ó, staff only. É só pra quem trabalha aqui. Enfim. Errei. Vamos voltar. E, com certeza, não tá funcionando. Porque eu não tô vendo ninguém dentro e ninguém subindo, entrando. Mas esse era o antigo, o antigo, ah, tem uma pessoa lá dentro. Esse era o antigo trem que cruzava todo o país. O Canadian Pacific. Legal. Bem, tô aqui agora andando na, na área do centro, né, da downtown, de Winnipeg. E o que eu percebi é que talvez porque ainda tá muito frio e talvez porque vai ter esse temporal, essa neváscara, né, que começa hoje e vai ficar rolando pelos próximos três dias. Enfim, eu percebi que a cidade tá muito calma. Então, você não vê muitas pessoas nas ruas, só pode ser por isso, porque ainda tá muito frio e também o povo tá com, tá com medo, né, porque daqui a algumas horas vai cair uma neváscara pesada, que não, que não, que não acontece na cidade há décadas. Então, por isso. Mas essa é a minha impressão. Muito calma, a cidade tá muito calma, sabe assim. Outra coisa que me chamou a atenção na cidade é que, por ser uma cidade muito fria, na maior parte do ano, eles têm essas conexões, essas pontes, assim, entre os prédios, pra as pessoas andarem, meio que, né, andarem de um lugar pro outro na cidade, sem precisar tá tendo esse contato com o frio o tempo todo. Então, em várias partes da cidade eu percebi que tem essas, essas pontes que ligam, já eu não tô nem sentindo o lábio, essas pontes que ligam os prédios e, como eu falei, tá espalhada em toda, toda, toda a cidade. Olha as paradas de ônibus, todas fechadas, protegidas por conta do frio. E o Winnipeg é a capital da província de Manitoba, que fica na região central do país, né, fica na região central do Canadá. É a principal cidade dessa província. E como qualquer cidade grande, né, você vê também muitas pessoas, é, desabrigadas, muito, é, muitas pessoas morando nas ruas, principalmente agora com o Covid, né, então eu tenho reparado que, é, eu vi muitos moradores de Boa aqui também, em Winnipeg. E, até então, eu achei, tô gostando da cidade, é uma cidade, assim, bem, é, o que eu falei sobre não ter muitas pessoas nas ruas, é porque talvez foi a área que eu tava, já tô vendo que tá mais movimentado aqui nessa parte da cidade, aqui na parte do centro da cidade da Unnipeg. E, até então, eu vou agarrar nesses, nesses ferros aqui, ela sabe que tem algo ali, uma barreira, pra ela não, ah, andar por aqui. Sei lá, seja atravessar, ou, vocês entenderam, né, mas pelo menos. Bem, e é com essa vista linda aqui dos rios Acene Beyond. E The Red, que, é, eu finalizo o vídeo dessa semana, aqui em Winnipeg, Manitoba. Espero que você tenha gostado do conteúdo, ah, espero que você tenha curtido aqui essa neve inesperada, que apareceu de ontem pra hoje. E, já deixa o like, segue aqui o canal, eu agradeço de coração, é, dá um trabalhão danado, né, poder produzir esse tipo de conteúdo. Então, quando você deixa um like aqui, quando você deixa um comentário, ou compartilha, segue aqui o canal também, me dá um retorno, sabe, assim, me motiva a continuar produzindo, me motiva a continuar trabalhando e mostrando um pouco desse país tão lindo, porém, tão frio. E, no próximo vídeo, a gente vai visitar, vai continuar a nossa viagem aqui nessa região do Canadá, na região central, e a gente vai visitar a província de Saskatchewan e visitar as principais cidades, que são a capital, Regina, e também a Saskatoon, que é outra cidade lá daquela região. Então, vamos embora, e, obrigado! Olha que interessante esse lugar aqui no aeroporto. Você pode trazer o seu cachorrinho, tem ali, ó, sacolinha, pra poder fazer xixi. Aqui, tá vendo? Tem um gramado artificial com um poste ali, ó. Nunca vi isso. Muito legal, cara. Acho que eles não querem fazer, não.